Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Webinar. A gente está na série 3 de 3. O Salomão, DPO do Grupo Petrópolis, ele veio falar um pouquinho para a gente sobre a LGPD, como que isso influencia e o que muda para as empresas relacionadas a vendas e marketing. Então, a gente teve dois encontros na semana passada. Esse encontro de hoje estava previsto para segunda-feira. Foi feriado, a gente zerou a turma, não tinha ninguém, então a gente cancelou o Webinar e trouxe para hoje. O material vai ficar gravado e depois a gente vai postar isso no nosso canal do YouTube. Então, Salomão, obrigado mais uma vez, cara, por disponibilizar seu tempo. Eu tenho recebido, o pessoal que assistiu, tem me enviado mensagens pedindo para a gente compartilhar esse material, sua apresentação. Então, depois a gente vai compartilhar isso com vocês, sim. E aí, a gente vai mandar um e-mail e vai disponibilizar para todo mundo. Obrigado, Salomão. Pode seguir aí. Beleza, pessoal. Boa noite, então, a todos. Só relembrando, então, né, na última, no último encontro nosso, nós falamos aqui das bases legais e finalizamos aqui, né, olhando quais são as bases fracas e bases fortes e por quê, né. E ficamos, então, de hoje, a gente começar aqui pelos direitos dos titulares. Perfeito? Tá bom o som, Kleber? Por favor, só para eu dar a sequência aqui, geral. Acho que estão me ouvindo, né? Se alguém puder me avisar. É, o som está bom, está ok. E eu só esqueci de lembrar, pessoal, do lado esquerdo tem um ícone de interrogação, que são perguntas. Quem tiver perguntas para fazer, pode colocar ali, eu vou estar monitorando. E ao final da apresentação, eu vou passar para o Salomão, para ele responder a gente. Então, fique à vontade aí para fazer as perguntas. Perfeito. E mesmo, se aparecer alguma pergunta, Kleber, e se você ver que é pertinente a gente fazer a pergunta e responder na hora, fique à vontade, tá? Não tem problema, não. Vamos lá, então. Então, o que nós já vimos, né? Nós já vimos para que é a lei, qual o objetivo, por que ela foi criada. Já vimos alguns mitos, né? O que é importante a gente saber o que não é a lei, o que ela não propõe, o que não é importante e algumas coisas que são erradas. Nós vimos os princípios, né? Nós vimos as bases legais, né? Tanto para dados comuns, né? Como para dados sensíveis. Nós já sabemos o que é controlador, o que é titular, o que é operador, quem são os agentes, né? De tratamento de dados, né? Que são controlador e operador. O que é tratamento de dados, a gente já viu também. Já vimos o que é o titular, né? Que é a pessoa física, a quem se refere os dados que estão sendo tratados. Passamos ali pelas bases legais. Já sabemos que dado pessoal sensível são só aqueles sete tipos que estão elencados na lei. Mas dado pessoal é muito aberto, né? Ou seja, qualquer coisa que identifica diretamente ou possa identificar, ainda que indiretamente, um titular. E agora a gente vai chegar, então, nos direitos dos titulares. E quando a gente fala direito do titular, a lei elenca alguns, mas eu sempre digo o seguinte. Todos os princípios da lei são direito do titular que a gente siga aqueles princípios, tá? Então ele tem direito à transparência, ele tem direito a um tratamento adequado, ele tem direito ao tratamento somente do dado que é necessário, ele tem direito ao tratamento dos dados dele íntegros, completos, ou seja, a qualidade dos dados. Ele tem direito à segurança dos seus dados, à proteção dele. Ele tem direito que o controlador haja com diligência e que se responsabilize e demonstre a responsabilização, né? Que é a prestação de contas. Então isso já é direito do titular, não só esses que estão elencados aqui, tá? Os deveres do controlador, que a gente vai ver há pouco também, se é dever nosso, também é direito do titular que a gente cumpra nosso dever como controlador. E é nosso direito como titular que aquelas empresas que tragam nossos dados pessoais, é nosso direito que eles cumpram também os deveres deles, porque senão o objetivo da lei não é cumprido, alcançado, que é aquele objetivo principal que a gente viu, né? Que é a proteção, a privacidade, o direito do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, se os controladores, operadores não cumprirem os princípios, deveres e todos os requisitos da LGTB, a gente não consegue entregar para o titular aquele direito principal. O que tem aqui na lei que traz como um direito, que traz ali no elencado direito do titular, são direitos, coisas que ele pode pedir, tá? Porque senão a gente fala assim, o titular tem direito à privacidade? Se a gente olhar somente no artigo 18, aqui é o artigo 18 que trata dos direitos do titular, né? Deixa eu até ver se eu estou aqui, ah não, já fechei. Se a gente olhar, o direito, o 18 é que diz, o titular dos dados tem o direito a obter do controlador. Veja, esses aqui são direitos que ele tem de obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, né? Pelo controlador tratado a qualquer momento e mediante requisição. Então aqui é o direito que ele tem de pedir para o controlador. Mas no artigo 17, também fala de direito que é toda pessoa natural, né? Pessoa física, viva, tem assegurado a titularidade dos seus dados. Então ele tem direito da titularidade dos dados. E ele decide o que vai fazer com esses dados. Lembra que a gente viu lá em cima, né? Quando a gente tratou que o titular, ele tem direito de decidir, informar quem vai tratar o dado dele, para quê, como, com quem, compartilhar e etc. Mas também ele tem garantido os direitos fundamentais aqui, de liberdade, intimidade e privacidade, nos termos dessa lei. Aqui fala nos termos dessa lei porque está falando dentro da LGPD. Mas também tem direito nos termos da lei do marco civil da internet. Tem também direito, a mesma coisa, quando fala do direito lá no Código de Defesa do Consumidor. Tem direito a isso aqui também, quando fala lá do Estatuto da Criança e Adolescente, do Estatuto do Idoso, da Lei Maria da Penha, do Código Civil. Tem outras leis, inclusive na Constituição, o Código Penal, que trazem esse direito fundamental de liberdade, intimidade e privacidade. Ok? O que ele está querendo dizer aqui é que, para fins de LGPD, eu até estava discutindo hoje num grupo, que a LGPD, ela não tem a base legal, não encerra nela mesma, né? Tipo, a base legal é cumprimento de obrigação legal, como a gente já viu. Eu preciso apontar qual obrigação legal. Você fala, não, eu trato os dados com base no consentimento. Cadê o consentimento? Ah, não, é no interesse legítimo, tá? Qual o interesse legítimo? Percebe que não basta eu citar um artigo e um inciso da lei para estar calçado, para estar coberto como legítimo e ilegal o tratamento, eu preciso trazer algo para suportar essa base legal da LGPD, tá? Assim como todas as leis que eu falei, asseguram também para o titular alguns direitos de liberdade, intimidade e privacidade. Perfeito? Então, no artigo 18, ele fala de alguns direitos que ele pode obter do controlador em relação aos dados que esse controlador trata e mediante a requisição. Ou seja, ele tem que pedir, ok? Me dá só um minutinho, por favor. Ok. Pronto. Desculpa aí. Quando a gente está em casa é complicado, né? Mas vamos lá. Direitos que o titular tem de pedir para o controlador mediante a requisição e a qualquer momento, sem custo e de forma facilitada. Primeiro, ele tem direito a confirmar a existência de tratamento de dados. Então, ele pode a qualquer momento perguntar para um controlador, ô amigo, você tem algum processo aí que esteja tratando dados pessoais meus? E a empresa tem que responder se tem ou se não tem, tá? Isso de forma simplificada. De forma mais aprofundada, tem até 15 dias para responder, sim. Trata os seus dados, que são estes, explica quais são os dados e para qual finalidade. Se compartilha com alguém, né? Se ter baseado em consentimento, qual é a finalidade do consentimento? Então, a resposta tem que ser um pouco mais elaborada. Sim, trata os seus dados, são esses dados para essa finalidade, de acordo com a lei, de acordo com o consentimento, etc, etc. Né? Ok? O segundo direito que o titular tem, e veja que aqui a gente tem direitos que eu chamo de direito objetivo, e tem alguns direitos que eles não são objetivos, no sentido de que depende, né? Ele é, depende de alguma coisa. Mas o direito de confirmação do tratamento, que é perguntar se a gente trata ou não o dado, ele tem direito, eu tenho que responder, independente de qualquer coisa. Acesso aos dados. Ele pode perguntar, é, quais são os dados que você tem, meu? Todos os dados pessoais que você tratar, meu? Eu quero ter acesso a esses dados. Ou a gente pode colocar numa plataforma para ele ter acesso e fazer download, ou a gente pode entregar a ele num formato inteligível, né? Que pode ser ou físico ou eletrônico, a gosto do freguês. Quem decide é o titular, de acordo com o que está lá na lei. Mas normalmente a gente vai entregar para ele um arquivo PDF, né? Esses são os dados que eu tratei. Então tem nome, CPF, e a gente diz lá quais são, qual é o nome, qual é o CPF, qual é o endereço. Ok? Então é o acesso aos dados. Ele tem direito a ter acesso ao dado. Esses dois direitos são objetivos. Portanto, eu tenho que entregar. Ok? Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Esse direito aqui, ele não é tão objetivo, mas ele tem esse direito. Imagina o seguinte, eu tenho um cadastro do Salomão e o Salomão casou. Meu cadastro está como solteiro. Pronto, agora eu tenho que ir lá e atualizar que o Salomão está casado. Certo? Mas vamos dizer que o Salomão fez uma compra financiado de uma casa. Quando eu comprei, eu era solteiro. E, portanto, lá no contrato continua solteiro. Ninguém vai lá no contrato moldar. Ainda que o dado esteja dentro da empresa, esteja num sistema, são dados históricos e que contam uma foto de um fato específico. Quando o Salomão comprou o imóvel, ele era solteiro. E, por favor, não alterem, porque se alterar, depois eu vou ter que dividir. Vai que acontece alguma coisa. Mas isso influencia no contrato dali para frente, mas na data do contrato, eu era solteiro. Portanto, não pode alterar. Pode alterar o meu cadastro naquilo que muda daqui para frente e não naquilo que muda dali para trás. Fica clara essa parte? Por que não é um direito objetivo? No sentido de pedir, eu tenho que alterar tudo que tem lá, de todos os lugares que eu sou solteiro. Imagina uma mulher que era solteira e fez uma compra com o nome de solteiro e depois casou e mudou o nome. Ninguém vai alterar o nome de solteiro dela, de solteira, lá do contrato anterior. Mas vai alterar o nome de casado ou o nome dela agora para o nome de casado, caso tenha mudado o nome, daqui para frente, a partir do cadastro. Ok? Fica claro? Por que não é um objetivo? Então, a gente não vai sair mudando o dado do titular em todas as bases de dado, porque se for base histórica, não pode mudar. Perfeito? Tem que analisar bem isso. Certo? Anonimização. Na realidade, aqui não é só anonimização. Aqui a lei chama de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados. Ok? Está tudo dentro anonimização, bloqueio e eliminação de dados. Anonimização significa que vai descaracterizar o dado de forma que não identifique o titular. Então, vai estar assim lá na base de dados. Salomão comprou o imóvel em 1980 e ele tinha 10 anos de idade. Anonimizado vai estar assim, ó. Um homem comprou um imóvel em 1980 quando tinha 10 anos de idade. Não vai saber quem foi. Mas eu ainda tenho os dados que alguém comprou. Perfeito? Anonimização é isso. Então, a gente tem que usar meios e técnicas. E só é considerado anonimização quando esse processo é irreversível com técnicas razoáveis e presentes no momento da anonimização. Perfeito? Então, dados estatísticos. Lá na empresa tem 300 mulheres 100 estão na faixa etária até 29 anos 100 estão na faixa etária entre 29 e entre 30 e 50 e 100 estão acima de 50. Elas são mulheres metade delas são casadas metade não metade dela tem nível superior metade não. Eu sei quem é a pessoa? Não. Então, o dado está anonimizado. Fica clara essa questão da anonimização? É um direito do titular. Não é um direito objetivo. Ok? Porque se Salomão fez a compra do imóvel lá em 1980 eu não posso anonimizar ele no cadastro do imóvel. Eu não posso anonimizá-lo no contrato. Certo? Eu só vou anonimizar aqueles dados e conforme diz a lei excessivos ou contratamento em não conformidade com a LGPD. O que seria em excesso? Excessivos. Lembra que a gente falou lá atrás que tem o princípio da necessidade de adequação que o princípio da necessidade diz que a gente só pode tratar os dados fundamentalmente necessários para atingir a finalidade e o tratamento tem que ser adequado para a finalidade se eu tenho um dado que foge do necessário ele é excessivo portanto o titular pode pedir para anonimizar e a gente tem que ou anonimizar ou apagar o dado de acordo com o que for solicitado e com o que for viável. Ok? Então ele não pode pedir para anonimizar bloquear ou apagar qualquer coisa somente aquilo que está ou excessivo ou em desacordo com a lei o excessivo já estaria em desacordo com a lei né ah mas quando eu peguei não era excessivo ótimo a partir de um determinado momento já foi cumprida a finalidade você não precisaria mais desse dado pode ser que eu tenha que guardar outros dados por conta de obrigação legal regulatória mas alguns dados não então eu tenho que sim apagar ou anonimizar ok? mas cuidado para não anonimizar não apagar aquilo que é fundamental para cumprimento de obrigação legal regulatória por exemplo para resposta num trabalho no INSS do E-Social ok? tem que olhar a lei que foi fundamentada para ter aquele dado para ver até quanto tempo aquele dado tem que ser mantido outro direito do titular que inclusive esse direito não é preciso cumprir ainda não é o direito de portabilidade portabilidade na lei diz que a NPD precisa regulamentar esse direito da portabilidade para definir padrões de portabilidade dependendo do ramo de negócio a gente já sabe que hoje a gente já tem direito a portabilidade por exemplo do PGBL VGBL se eu quero mudar de banco ou de seguradora do meu PGBL eu simplesmente vou lá no banco e falo assim eu quero mudar o meu VGBL do Bradesco para porto seguro eles tem que me dar esses dados da portabilidade na realidade eles já entregam para porto seguro certo? as operadoras de telecom eles já tem que fazer a portabilidade no número e portanto eles já portam para outra operadora os dados do titular daquela linha telefônica mas para outros ramos de negócio não está ainda regulamentado o modelo o padrão de portabilidade dos dados então como é que eu vou fazer a portabilidade né imagina o seguinte você fez a compra na Havan e agora você quer fazer uma compra no Magalu você vai pedir portabilidade de dado do cadastro não existe ainda hoje um padrão dessa portabilidade portanto a gente não precisa cumprir esse direito a não ser essas empresas que já teriam que cumprir porque já tinha isso como eu falei de saúde se eu não me engano de seguro VGBL VGBL que são os seguros de aposentadoria complementar e de telecom se tiver algum outro ramo de negócio que já tinha portabilidade tem que fazer se não tinha ainda portabilidade precisa esperar a NPD regulamentar ok então o titular pode pedir pode ser que ele não ganhe no máximo que ele vai ganhar é acesso aos dados eu te mando os seus dados e você mesmo envia lá no exemplo que eu dei entre Havan e Magalu eu te entrego os dados e você mesmo entrega lá pro Magalu porque eu não vou enviar a eles porque não existe um padrão não existe um um meio pra eu fazer essa portabilidade perfeito então aqui a gente já passou por cinco direitos do titular sendo que dois são direitos objetivos dois são direitos que dependem de alguma coisa ou melhor três são direitos que dependem de alguma coisa não é pedir o levou o próximo direito é de eliminação de dado ele pode pedir pra eliminar o dado beleza mas eu só vou eliminar eliminar aquele dado que esteja em desacordo com o LGPD ou que foi tratado como diz a lei com base no consentimento e mesmo assim ratificando o resultado do tratamento anterior à solicitação isso significa que se eu tenho algum tratamento de dado já feito com consentimento eu não vou perder aquele tratamento feito eu só não posso tratar daqui pra frente então se eu não tiver mais nenhuma obrigação a não ser o consentimento nenhuma base legal aí eu tenho que eliminar o dado do titular ok o próximo direito então veja que esse também aqui não é objetivo pedir o levou depende de alguma coisa informação a respeito do compartilhamento de dados isso aqui ele tem direito se a gente compartilha dado ele tem direito de saber se eu compartilho ou não inclusive com quem o com quem há controvérsas tá porque pode ser que eu compartilho o dado imagina o seguinte eu faço um contrato com um banco de um serviço de investimento e ele compartilha esse dado com os operadores daquela carteira e os operadores dessa carteira traria uma informação ao mercado que esse banco entende que é um segredo de negócio aí ele não vai informar tá ele só vai informar o seguinte eu compartilho seus dados com os operadores da carteira mas eu não posso te dizer quem é por conta de sigilo comercial isso inclusive tá previsto na lei que as informações passadas por titular tem que ser passadas preservando direitos de propriedade intelectual ou direito de segredo comercial industrial etc ok então aqui também aqueles compartilhamentos simples ok seu funcionário perguntar pra empresa com quem tu compartilha meu dado ela vai falar assim eu compartilho você com a Unimed por conta do seu plano de saúde com o Bradesco por conta do plano odontológico com a Porto Seguro por conta do seguro em grupo compartilho com o governo por conta da obrigação legal mas compartilho também com a clínica tal porque precisa fazer o seu o seu o seu aso o PCMSO percebe que então em alguns casos eu vou informar e em alguns casos raros eu posso não informar por conta de segredo perfeito e tem mais um direito que é possibilidade de receber informação sobre não fornecer consentimento e suas consequências o que significa isso se eu tenho um processo que pra tratar o dado eu preciso do consentimento e se o titular falar assim eu não quero dar meu consentimento ele tem que ter a informação do o que acontece se eu não forneço o consentimento imagina que eu tenho um site e que eu tenho alguns cookies o que o cookie é ele lembra quem é a pessoa que entrou no site da próxima vez e traz as preferências que a pessoa pode ter escolhido ali caso tenha aqueles sites responsivos ou que permite uma certa interação do titular se ele não permite eu utilizar esse cookie eu vou ter que falar se você não utilizar o cookie você vai perder toda essa configuração que você fez no painel no sistema no site porque eu não teria como saber quem é você pra na sua próxima visita eu manter a configuração que você fez aí ele vai decidir se ele dá o consentimento ou não se ele não der o consentimento ele sabe o que aconteceu ok ele tem direito de saber o que acontece caso ele não dê o consentimento ou caso ele desconsinta desconsentir é uma palavra que é nova no meu vocabulário é que desconsentir é quem consentiu pode desconsentir depois de um período dizendo retiro o meu consentimento também ele tem o direito de saber o que que acontece se você retira o consentimento pro tratamento de dados provavelmente alguma coisa vai deixar de acontecer e isso ele precisa saber ok e tem aqui o último que é o revogação do consentimento que é exatamente o desconsentir então ele consente e desconsente o revogar o consentimento é o desconsentir e mesmo no desconsentimento eu usaria também esse direito de saber o que acontece se eu desconsentir da mesma forma que eu avisaria o que acontece se ele não der o consentimento na primeira interação perfeito então aqui tem os direitos do titular que são os direitos que ele pode requerer ao controlador a qualquer momento mediante a requisição ou seja ele pode requerer ao controlador sem custo e de forma facilitada lembrando que os direitos do titular não são só esses ele tem direito a segurança a proteção a transparência a que o o o o o controlador tem a governança dos seus dados que ele trate a segurança com quem compartilha o dado então tem um monte de outros direitos que estão na lei dispersos tá inclusive ele tem direito que está um pouco mais à frente lá na lei que eu não lembro o artigo se não me engano 32 ou 34 sei lá que é o direito de pedir reparação imagina que eu estou tratando o dado dele de maneira inadequada e ele se sente prejudicado tanto um dano material ou um dano moral ele pode pedir essa reparação ou uma indenização por dano material ou uma indenização por dano moral ok ele tem esse direito também e não necessariamente está aqui no artigo 18 porque só lembrando de novo que o artigo 18 só trata dos direitos que ele pode obter do controlador a qualquer momento mediante a requisição ok então quando alguém fala assim os direitos do titular são esses nove aqui né ó três seis nove não esses são os direitos que ele pode obter do controlador mas existem outros diversos direitos dentro da lei perfeito ficou claro não podemos esquecer disso e deveres do controlador deveres do controlador também estão no artigo 7 que lá fala que só pode tratar dados de forma legítima e legal no artigo 37 fala que tem que fazer o registro das operações de tratamento de dados no artigo 41 fala que o controlador e o operador tem o dever de nomear o encarregado inclusive publicizar o seu nome e contato no artigo 44 fala que o controlador e o operador tem o dever de tratar os dados com segurança e proteção no artigo 50 fala que ele tem o dever de tratar e ter processos de resposta incidente inclusive um desses deveres é dependendo do dano e do risco que pode trazer ao titular ele tem que informar tanto o NPD quanto os titulares em alguns casos não são em todos os casos não no artigo 50 também fala que o controlador e o operador tem o dever de fazer uma avaliação de risco à privacidade lembra que lá quando a gente está falando do princípio tinha a parte de segurança e tinha uma parte de proteção que na realidade é a prevenção prevenção decorre e a proteção também decorre dessa avaliação de risco e a avaliação de risco é principalmente quando trata dados de maneira massiva ou seja muitos dados por exemplo o metrô trata dados nas suas câmeras de vigilância e muita gente ele tem que tratar aquilo com mais cuidado então ele tem que tratar o risco de ter vazamento de dados de ter acesso indevido ou de alguém tratar o dado de maneira indevida do mesmo jeito que a partir do risco ele tem que aumentar o nível de segurança então quando fala da avaliação de risco é ou trata dados de maneira massiva ou trata dados sensíveis ou no legítimo interesse ok e no artigo 50 também fala que é dever do controlador do operador estabelecer governança de dados que é usar boas práticas melhores práticas frameworks metodologias de mercado que é usar ISO 27000 ser ISO 27000 para tratar de segurança da informação é usar as melhores práticas de governança de sistema que entra a parte lá do IT ou do COBIT usar melhores práticas de tratamento de riscos corporativos que seria a parte lá que trata do COSO usar a melhor prática de desenvolvimento dos sistemas que está dentro do CMMI por exemplo melhores práticas de tratamento de riscos que está dentro da ISO 31000 e assim por diante ok de deveres do controlador então veja que só nesse dever aqui a gente falou de um monte de coisa né de governança do tratamento de risco também quando a gente fala de resposta a incidente né existem frameworks para tratamento de incidente então isso aqui traz um desafio bastante grande para os controladores e operadores tá por que que eu não trouxe aqui direito do operador porque o operador ele tem o mesmo papel os mesmos deveres do controlador incluindo um que é tratar os dados de acordo com as orientações do controlador então o operador ele tem que tratar só de maneira legítima sim tem que registrar as operações tem tem que nomear encarregado sim tem que tratar segurança tem também tem que ter resposta incidente tem que avaliar risco tem que estabelecer governança e além disso tem que tratar os dados somente de acordo com o que foi passado pelo controlador principalmente quando a gente trata da finalidade do dado da adequação e somente os dados necessários ok ou seja se eu compartilhei um dado dos meus funcionários com a Unimed por conta do plano de saúde a Unimed não pode usar esses dados para qualquer outra finalidade Salomão pergunta com relação a tratamento e compartilhamento de dados aqui ok o Gércio está perguntando ele tem uma agência de emprego e ele quer saber em relação aos currículos perfeito ele diz aqui que é na boa intenção de compartilhar os currículos profissionais veja bem existe o tal do legítimo interesse na lei está escrito interesse legítimo mas todo mundo chama de legítimo interesse mas vamos lá primeiro se você tem um site onde as pessoas cadastram o currículo você tem que deixar claro lá pulando existe um regulamento aqui que pode ser até um termo de uso no site aviso de privacidade ou até fazer um contrato com esse candidato que pode ser um regulamento um contrato que o cara vai lá e dá um ok concordo com os termos etc no qual você vai dizer estamos capturando esses dados esses dados serão tratados de certa forma e serão compartilhados com as empresas que nos procurarem procurando o candidato no qual o seu perfil se encaixa então eu não tenho como saber a princípio qual empresa tá você vai deixar um pouco genérico certo mas tem que deixar claro que você vai compartilhar com empresas que procuram vocês com aquele perfil e que você vai compartilhar único e exclusivamente com a finalidade de indicar o profissional pra aquela vaga que ele tá procurando portanto entraria aí o legítimo interesse tanto da empresa que faz recrutamento ter um banco de currículos e de profissionais pra indicar quanto o legítimo interesse do titular que tem interesse que a empresa tenha esses dados pra compartilhar com as empresas que estejam buscando alguém no seu perfil pra que ele possa arrumar um emprego mas lembra que a gente falou da vou voltar aqui tá vou voltar aqui lembra aqui legítimo interesse viu ali que tem um bonequinho magrelo legítimo interesse é fraco por quê porque é subjetivo ele pode dizer não, não era meu interesse ter ido pra essa empresa ok imagina o seguinte eu trabalho numa empresa e aí eu cadastro meu currículo aí na sua empresa procurando emprego aí você a mesma empresa que eu trabalho busca na sua agência um um profissional no mesmo perfil que o meu talvez pra aumentar o quadro ou talvez até pra me substituir eu não esteja sabendo mas de qualquer forma você pode mandar o meu próprio currículo pra empresa de onde eu já trabalho vai gerar um que propolhe né porque a primeiro que a minha empresa vai saber que eu tô procurando emprego certo então talvez ela pode já começar a se precaver e me demitir antes ou me substituir antes mas existe aí um conflito então o legítimo interesse é fraco porque ele pode falar mas eu não tinha interesse em você compartilhar com essa empresa inclusive me prejudicou portanto eu não usaria o legítimo interesse eu usaria aqui ó execução de contrato faça um contrato ainda que seja informal no sentido de que não precisa ter uma assinatura que não tenha pagamento mesmo que não tenha pagamento que seja um regulamento que se eu cadastrei no site você tá dizendo pra que você vai tratar quais são os dados e qual é a finalidade e com quem você vai compartilhar nesse caso no sentido mais amplo que será com as empresas que buscariam um profissional no seu perfil portanto não precisa de consentimento certo porque se ele aderiu ali a se cadastrar no site ele aderiu ao contrato ao regulamento ao termo de uso o consentimento tá lá dentro portanto eu preciso perguntar pra ele posso compartilhar não faz sentido né porque você já disse que vai compartilhar inclusive pra cumprir a finalidade do contrato que é ajudá-lo a arrumar emprego você tem que compartilhar senão não arruma perfeito aqui entra o princípio da transparência aqui ele tem que saber que dado você captura dele coleta o que que você vai fazer qual a finalidade e se você compartilha ou não ok e todos os direitos que ele tem continuam válidos né tanto os do artigo 18 do artigo 17 como da lei GPD inteira respondido respondido cabe mais uma pergunta ou vamos seguindo cabe cabe sim quantas precisar vamos lá tem ainda com relação ao aceite né a aprovação dos dados né tem aqui o Rogério ele tá perguntando o seguinte ó quem tem o site no Wix por exemplo como que ele faz né pra poder pra ter um aviso né dos termos de uso do site dele isso daqui é a ferramenta né Rogério mas o vamos lá Salomão se eu tô usando uma plataforma primeiro se eu tenho um formulário meu no site por exemplo um formulário de fale conosco ou trabalhe conosco ou qualquer outro formulário que eu capturo informação eu tenho que deixar claro pra que que é essa informação então lá tem que ter o termo de uso o aviso de privacidade tudo bonitinho tá inclusive talvez colocar no mesmo site se fosse o único site da empresa como né que é o o lugar onde ou eu vou divulgar quem é o o o DPO né o encarregado de dados e o contato e como que o titular pode exercer os seus direitos esses direitos do artigo 18 tá agora se o site por exemplo se você tem cookies que você coloca no seu site também você tem que informar que cookie que é pra que que ele é usado e dá a possibilidade dele aceitar ou não o tratamento do cookie tá de forma facilitada ele não pode falar pro cara entra no seu browser e desativa cookie porque ele vai desativar de todo mundo ele só quer desativar o teu então você tem que dar a possibilidade de desativar o cookie no teu site portanto você vai ter que ter uma ferramenta que faça isso se tiver dentro da plataforma vamos dizer assim um aviso de privacidade termos de uso da plataforma você também tem que deixar claro ó dos dados que eu coleto e eu trato esses são os termos mas existe também e veja também a política de privacidade termos de uso da plataforma porque pode ser que eles coletem dados seu e esses dados então estão fora da minha gestão da minha gerência aí você está dando transparência não é você que está compartilhando com essa empresa é ela que está coletando diretamente porque a plataforma é dela e aí quem vai usar tem que ler também a questão da privacidade da plataforma agora o que pode acontecer também é você questionar a plataforma se você usa esse Wix pergunta pra eles ou leia o contrato caso seja só um contrato de adesão é se eles coletam ou não dado pessoal se eles não coletam não precisa colocar nada e se eles coletam aí você precisa endereçar o seu titular como eu falei que os dados que você coleta e trata você está tratando dentro de um esquema e os dados que são coletados pela plataforma ele tem que ler a política de privacidade da plataforma ok respondido mais alguma respondido obrigado Salomão só isso né é beleza se ficou dúvida ainda manda aí que a gente volta tá vamos lá então passando aqui então os direitos do titular somente aqueles requeridos diretamente com o controlador a qualquer tempo lembrando que existem outros e passando pelos deveres do controlador lembrando que também esses foram estipulados mas eles estão espalhados na lei toda portanto o dever do controlador é cumprir a lei inteira tá inclusive é dever do controlador e não tá aqui responder aos titulares no prazo de até 15 dias nos seus direitos aqui do artigo 18 tá então lembrando sempre que o que a gente coloca aqui são aqueles mais assim né que saltam os olhos perfeito e por que que a gente tem que fazer aqui é mais pra quem tá no projeto de adequação né primeiro eu tenho que fazer a justificativa é lei e lei é lei a gente não discute a gente cumpre ainda que a gente não concorde ok benefício o primeiro benefício é estar em conformidade legal porque senão né estar em não conformidade já é um um risco pra empresa já traz uma série de complicações mas traz o benefício da visibilidade que muitas empresas não tem visibilidade de que tratam que dados pessoais ela trata então é uma oportunidade pra empresa ter visibilidade dos seus processos que tratam dados pessoais inclusive muitas vezes vai até identificar desperdício de recurso por que que eu a gente tem três bases de clientes por que que eu não posso centralizar num lugar só e por que que as bases estão assim num lugar Salomão é cliente tá com endereço de um lugar num outro lugar numa outra base ele tá com outro endereço num lugar ele tá como casado num outro lugar ele ainda tá como solteiro porque quando tem duplicidade de dados é mais difícil a gestão o custo aumenta então essa visibilidade vai trazer benefício eu chamo isso de efeito colateral positivo é ganho colateral ok outro benefício que eu tenho prevenção tanto prevenção no sentido da própria LGPD quanto prevenção de segurança da informação de risco de não conformidade legal com alguma outra lei porque como você vai usar outra lei como base legal pra exercício ou melhor obrigação legal regulatória você vai ter que analisar aquela lei por exemplo ah eu trato esses dados por conta do E-Social será mesmo aí você vai lá e analisa vai falar assim é realmente tem mais dados do que o E-Social pede por que que eu peguei esse dado aí você vai olhar no processo não tem porquê só tá lá enchendo linguiça tá então além de você tá pegando dado a mais pode trazer danos desnecessários pro titular e traz custos desnecessários pra empresa segurança dado que a gente vai ter que fazer segurança dos dados pessoais porque na própria LGPD diz que tem que ter segurança melhores práticas governança etc quando eu protejo o meu sistema por conta do dado pessoal eu protege ele também por conta dos outros dados percebe que quando eu instalo um antivírus na empresa o antivírus não protege só o dado pessoal quando eu treino o meu funcionário por conta de segurança da informação pra tratar o dado pessoal ele vai tratar melhor todos os dados da empresa inclusive os dados de preço de sigilo de informação informação confidencial informação de projeto e não necessariamente só o dado pessoal então aqui também traz um benefício e um ganho colateral e na questão de conscientização dos funcionários inclusive aqui eu sempre falo de um benefício de conscientização que é um ganho colateral de um bem social que a empresa faz ao dizer para os funcionários ó nós temos que tratar dados pessoais dessa forma inclusive isso também a ser o direito fora daqui da empresa concorda? que quando a gente olha a LGPD eu olho como empresa ou como controlador que eu sou o responsável pelo controlador todos nós dentro da empresa somos controlador ou fazemos parte ali do controlador mas fora da empresa a farmácia que está coletando o meu dado é controlador e está lá com o meu dado então quando eu aprendo a LGPD para cumprir a LGPD como controlador eu aprendo a LGPD também para exercitar meus direitos como titular ok? isso é importante até deixar claro para os funcionários e quais são os riscos de não se adequar? primeiro tem risco financeiro tem lá a multa que pode ser multa simples multa diária tem a multa que pode chegar até 50 milhões ou 2% do faturamento bruto do ano anterior do grupo empresarial a gente tem o risco de mandar parar o tratamento de dados ou utilização de uma base específica e tem inclusive o risco de a NPD bloquear a atividade da empresa que trata os dados pessoais em não conformidade certo? é muito pior do que pagar multa já pensou? a NPD fala assim a sua empresa não pode mais usar essa base que base é essa? a base de faturamento significa que tu para de vender se tu para de vender se tu para a tua empresa se você não pode vender vai produzir por quê? seja produto ou serviço tá? então é bem pior essa penalidade e essa penalidade às vezes do que a multa que quando é a multa 50 milhões como a gente já falou 50 milhões é no pior caso é o teto ninguém vai sair aplicando multa no teto é a mesma coisa do código penal o cara pode pegar no máximo 30 anos então todo mundo que comete algum crime a 30 anos de cadeia não vai olhar atenuantes e agravantes vai olhar o contexto vai olhar se a empresa fez o seu papel preventivo e de segurança se ele fez o papel junto com os operadores se ele treinou a equipe se colocou as técnicas de proteção ou as medidas de proteção técnico-administrativa tudo isso vai sendo atenuante e só vai ser 50 milhões se a empresa já sofreu multa e continua fazendo besteira inclusive a multa nem é a primeira sanção a primeira sanção pode ser uma advertência pode ser a publicização do incidente já é risco e já é uma penalidade ter que avisar os titulares que teve um dano ou que teve um incidente o incidente ok então haja justificativas aqui né pra gente se adequar a LGPD perfeito vamos seguir então a LGPD tem alguns pontos que eu chamo aqui de pontos importantes pro projeto de adequação legal primeiro ponto o que importa é tua empresa ok assim eu trato os dados pessoais para um objetivo legítimo do negócio sim eu tenho uma base legal para dar esse dado tenho eu preciso mesmo desse dado sim existe uma obrigação legal não então eu posso usar o interesse legítimo desde que é fundamental para tocar o negócio eu não vou parar o meu negócio porque eu não tenho uma base legal que seja aquela base de obrigação legal regulatória ou que seja inviável pedir o consentimento ou de que não seja para tratar da vida ou incolumidade física do titular etc eu posso usar o legítimo interesse certo então a primeira visão que a gente tem que ter é negócio preciso realmente desse dado pro negócio preciso se viu que não é excessivo a gente vai para a próxima parte a próxima parte é lei eu tenho leis que regulamentam o meu negócio eu tenho leis que regulamentam tratamento coleta de dados que não é só LGPD então eu vou buscar todas as leis que regulamentam o meu negócio para saber qual dado pessoal eu tenho que tratar para seguir todas essas leis que vão servir de base legal e aqueles dados que não existe uma lei que pede eu posso usar o interesse legítimo ainda assim tem a base legal que é a própria LGPD ainda que eu tenha que fazer alguns processinhos que estão lá na lei por exemplo registrar esse tratamento dar visibilidade ou transparência para o titular fazer análise de risco impacto para o titular e etc mas eu só vou procurar uma base legal ou uma lei que suporte depois que eu já defini que eu preciso para que eu vou buscar uma base legal para um dado que eu já sei que eu não preciso é desperdício de tempo dinheiro e recurso ok então é eu já tenho certeza que eu preciso do dado eu já tenho as bases legais portanto eu posso utilizar esses dados aí sim eu vou para a parte de tecnologia que é buscar proteção de dados gestão de acesso cyber security segurança dos computadores dos computadores devices móveis tratar da segurança de privacidade eu não vou fazer isso se eu ainda não tiver base legal porque isso aqui é jogar dinheiro fora então eu não preciso proteger aquilo que eu não tenho e eu não preciso buscar base legal daquilo que eu não preciso porque seria excessivo percebeu aqui a conexão de um com o outro não adianta sair buscando tecnologia para proteger dado primeiro eu tenho que saber se eu posso ou não ter esse dado e se eu preciso ou não ter esse dado porque as vezes eu posso mas eu não preciso se eu posso não preciso para que eu vou proteger eu simplesmente eu paro de tratar entendeu aqui a conexão beleza então cuidado com empresas que vêm vender tecnologia ou por conta da LGPD você tem que criptografar todos os seus dados blá 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 por que que eu tenho talvez não tenha e que é todos os dados é todos os dados que eu preciso e que eu posso utilizar ok ficou claro aqui então vamos seguir agora a gente sai da parte conceitual da LGPD que de conceito até agora teve pouco né a gente falou bastante da aplicação prática inclusive trazendo para o escopo do nosso treinamento que é o que que muda no comercial e o que que muda no marketing se vocês atentarem bem não muda nada ok lembra o que a gente viu lá no primeiro segundo slide se eu não me engano a LGPD não proíbe nada que é permitido e se tudo que você faz já é permitido continua fazendo talvez de uma forma um pouco diferente tá mas continua fazendo agora se você tá fazendo coisa que já não era permitido ou que não tem uma base legal sólida ou que tá tratando dados excessivos portanto já não poderia estar tratando a LGPD também não vai permitir ok então dado que a gente já passou da parte conceitual e aplicação prática da lei dentro das empresas agora a gente vai ver sete passos de adequação isso é o projeto sendo que o último passo ele vira processo lembrando que projeto é aquilo que tem começo meio e fim tem um escopo e um custo definido e os recursos estão delimitados isso é projeto portanto quando termina o projeto acabou a LGPD não aí começa o último passo que é a manutenção da adequação legal ok podemos seguir então para os próximos para os passos de adequação a cigarra tá comendo solta aqui no interior é o calor vamos lá então nós temos aqui uma visão esquemática de implantação e gerenciamento de proteção de dados pessoais isso é uma visão esquemática porque tem aprofundamento então eu vou falar que por cima de cada etapa dessa dado que no material que a gente vai disponibilizar tem aqui os textos tá para poder relembrar depois ok mas nós vamos entrar em cada um deles tá então veja o símbolo aqui ele é proposital tá esse aqui é o símbolo do infinito e o símbolo do infinito significa que ele não tem fim não termina então é eu começo como projeto e quando chega aqui no final eu continuo fazendo por quê porque o entendimento pode ser que mudou uma legislação mudou uma regulamentação mudou um negócio mudou a tecnologia portanto eu tenho que voltar e fazer um entendimento mapeamento mapeamento de fluxo análise de risco regulamentos internos podem mudar pode ser que eu tenha que implementar novo controle porque entrou um novo negócio ou mudou a lei ou porque mudei um sistema e aí eu vou para a operação monitoramento e sigo a vida percebe por que que é o símbolo do infinito ela é sete é um número cabalístico mas não tem nada a ver tá isso aqui que significa o que como diria Faustão nada significa nada inclusive não tem sete passos né percebe que já tem uma pegadinha que aqui tem sete um dois três quatro cinco seis sete mas tem um conscientização aqui dentro e tem um PDCA ok por que conscientização ele permeia tudo inclusive o antes inclusive o depois e o PDCA é planejar executar controlar ou medir e atuar na melhoria contínua isso que é o PDCA perfeito então vamos lá vamos entrar em cada um agora falando como projeto de adequação sabendo que depois isso tudo continua primeira coisa que a gente faz aqui eu deixei aqui como como brinde só mapeamento de dados por que que eu faço mapeamento de dados tá lá no artigo 6 e 8 no 15 19 33 37 então aqui é só como ponte de referência ok então vamos voltar nossa visão esquemática projeto entendimento é a primeira fase inclusive parte disso vocês estão aqui hoje né já vem aí há dois dias entendendo o que que é LGPD o que que vocês estão fazendo entendimento mas tem que fazer entendimento das legislações de cada negócio de vocês não é eu trabalho com saúde entenda todas as legislações de saúde que trata da do pessoal porque você vai usar essa legislação como base legal de execução ou cumprimento de obrigação legal e regulatória pra eu usar essa base da LGPD eu tenho que saber quais legislações e regulamentos eu tenho que cumprir então entenda o seu negócio entenda o seu contexto entenda as demandas que a empresa tem que observar e cumprir pra atender a LGPD e de acordo com o próprio negócio não olhe só pra LGPD olhe pras outras leis lembra lembra sempre que a LGPD não permite nada que é proibido e não proíbe nada que é permitido a LGPD a base legal não encerra nela mesma quando eu digo que é obrigação legal regulatória eu tenho que dizer qual é a lei qual é o regulamento portanto eu tenho que entender o meu negócio perfeito e é exatamente isso que está escrito aqui ok entenda o seu negócio entenda por que você precisa desse dado o que que ele é fundamental no seu negócio que seja pro cumprimento da obrigação legal ou pro seu negócio em si beleza faça o mapeamento de processos sistemas e terceiros envolvidos no processamento no tratamento de dado pessoal então é se eu sou uma empresa e eu tenho um funcionário eu tenho processos de contratação eu tenho processos de demissão eu tenho processo de benefícios eu tenho vários processos que tratam dados pessoais e nem sempre a base legal vai ser a mesma pra processo de contratação eu estou usando o recrutamento de seleção eu estou usando a base que seria cumprimento de contrato ou tratativas pré-contrato depois de contratado o funcionário escolhido eu estou usando a obrigação legal e regulatória mas e pra aquelas pessoas que eu tenho um currículo e eu não contratei eu posso utilizar ali o legítimo interesse porque pode ser que eu ainda precise dele daqui a seis meses percebe que dentro de um negócio pequenininho aqui a gente falou de três bases legais porque o processo muda e a base legal muda enquanto eu estou no recrutamento de seleção é pré-contrato depois de contratado o funcionário é tanto do contrato de trabalho quanto de obrigação legal regulatória o candidato que eu não contratei eu posso manter por questão de interesse legítimo tanto meu quanto do próprio titular só que tudo isso eu tenho que fazer dentro do que demanda a lei que é dando transparência portanto eu tenho que avisar o candidato vou tratar seus dados para finalidade de contratação se eu não te contratar ainda dessa vez eu vou manter seus dados aqui por seis meses porque vai que abre outra vaga e eu já tenho seu dado aqui e eu posso te beneficiar só precisar da transparência preciso do consentimento não necessariamente porque se eu coloco um regulamento lá no meu site trabalhe conosco e eu coloco que eu vou tratar o dado dessa forma o consentimento está implícito na realidade não existe consentimento implícito se a gente olhar na LGPD ele tem que ser declarado é informado mas se ele aderiu a se candidatar na tua empresa sabendo que você manteria o dado ali ele já autorizou certo mas percebam que o mapeamento é importante por conta disso a base legal e a quantidade de dados que você trata do profissional nesse exemplo que a gente está usando de recrutamento de seleção e depois de um funcionário inclusive depois de demitido muda dentro do ciclo de vida então eu tenho uma base legal para recrutamento de seleção depois do recrutamento de seleção para quem foi contratado é uma base para quem não foi contratado é outra poderia usar o interesse legítimo ou o próprio regulamento do contrato que você fez com ele um contratinho que manteria os dados por seis meses depois que foi demitido eu posso usar para exercício regular do direito caso ele entre em uma ação contra a empresa ou exercício regular do direito de ter alguma outra demanda ou cumprimento de obrigação legal regulatória por conta do NSS por conta do E-Social e etc e etc beleza mas se eu não mapear os processos que tratam dado pessoal do funcionário desde o recrutamento de seleção até na sua aposentadoria e após isso eu não tenho como definir base legal para cada fase do processo e o ciclo de vida do dado inclusive eu posso ter menos dado no começo mais dado no meio e menos dado no final dependendo do ciclo de vida dessa informação ok ficou claro porque que eu faço o mapeamento de processo sistema e terceiro eu tenho que saber qual processo trata quais são os sistemas que automatizam ou propiciam esse tratamento porque eu tenho que pôr segurança no sistema controle de acesso no sistema e etc e eu tenho que saber quais são os terceiros que participam desse processo por quê porque o terceiro que participa ele pode ser um operador e se ele é um operador eu tenho que colocar ele em contrato eu tenho que dizer para ele a finalidade do dado o tratamento do dado que ele está tratando e assim por diante perfeito mapeamento de fluxo de dados lá no step 3 fluxo de dados dados pessoais e dados sensíveis então a gente tem que mapear os blocos de dados pessoais por exemplo no recrutamento de seleção eu vou pegar nome idade CPF e quais são as habilidades e a parte técnica que essa pessoa tem para eu ver se serve ou não para aquela vaga perfeito depois de contratado ou até depois da primeira fase de recrutamento pode ser que para a seleção eu preciso de mais dado dele eu posso pedir para ele me manda os seus certificados me mande o seu diploma eu quero saber uma comprovação de proficiência na língua por exemplo uma confirmação de que você realmente teve essa experiência e executou esse projeto agora já para a contratação eu preciso saber se você é casado solteiro quantos filhos tem quem vai ser dependente se eles declaram imposto de renda ou não percebe que dentro do fluxo de dados aqui ó eu vou enriquecendo o dado lá no começo do recrutamento eu só pedi três dados depois para a seleção eu peguei mais dados para o cadastro do funcionário eu pego mais dados para o benefício eu tenho mais dados e assim eu vou incluindo dados isso eu chamo de coleta primária e coleta secundárias e terciárias etc ok isso está no fluxo de dados mapeamento de dados pessoais é quais dados pessoais eu estou coletando nesse fluxo onde eles são mantidos porque que eu mantenho cada bloquinho de dados desse tendo que um bloco de dados pode ser por conta do do E-Social e tem um outro bloco de dados que o E-Social não pede mas eu preciso por conta de outra obrigação legal regulatória ou para tratamento lá da incolumidade física do titular ou tratamento da vida como a gente já viu lá para cima e quais são os dados sensíveis eu tenho que separar dado pessoal de dado sensível porque a lei pede tratamento diferenciado inclusive para saber se eu estou tratando dado sensível onde eu não poderia ou com a base legal errada perfeito então muito importante mapear fluxo de dados é onde eu coleto e conforme quem vai usando conforme eu vou enriquecendo por quais sistemas ele passa que está no plano no mapeamento anterior que está aqui no mapeamento de sistemas e terceiros e aí você vai ver não é no fluxo de dados diz que o RH pede esses dados mas aqui quando eu mapeei o processo ele não disse isso que existia esse processo que processo é esse que não falou que o dado está aparecendo aqui um enriquecimento do dado ok depois disso vamos para o próximo passo que é análise análise de riscos e impactos de privacidade dado que eu já entendi o cenário eu já mapeei sistemas processos e terceiros eu já tenho o mapeamento de dados que é o data mapping ou de fluxo de dados que é o data flow e já mapeei o que é dado pessoal e dado pessoal sensível portanto eu já sei o que eu tenho que tratar e eu preciso fazer análise de risco porque dentro disso aqui também eu já vou colocando a base legal certo então aquelas bases legais principalmente o interesse legítimo eu preciso saber quais são os riscos e impactos da privacidade mas mesmo para os outros eu preciso saber se eu estou colocando em risco aqueles dados por que eu faço análise de risco porque eu preciso saber se os dados estão seguros de acordo com o que a lei pede se eu tenho segurança da informação se eu tenho governança de dados se eu tenho processo de prevenção se eu estou usando o mínimo necessário entendeu faz toda parte dessa análise de risco impacto à privacidade beleza eu tenho que estar no nível máximo eu tenho que tirar a certificação da empresa ISO 27001 veja que os controles devem ser proporcionais aos riscos e aos danos que esses dados o tratamento pode causar ao titular dos dados e tem que evidenciar que medidas foram tomadas baseadas em risco e impacto porque isso está lá nos princípios lembra que é o princípio da responsabilização e prestação de contas então quando eu faço isso eu estou mostrando diligência que eu coloquei os controles de acordo com o tamanho do risco se o risco é baixo eu não preciso colocar um controle super power porque o risco é baixo perfeito vamos para o próximo passo próximo quinto regulamentos políticas e contratos nesse passo dado que eu já conheço o cenário já mapeei sistema terceiro já mapeei os fluxos de dados já separei os dados já fiz análise de risco aqui eu começo a definir política política de tratamento de dados política de segurança da informação os procedimentos para a contratação de um terceiro que vai tratar dado pessoal eu crio aqui a política de privacidade eu reviso os contratos tanto com os titulares caso e ouvindo direto para titular quanto com os operadores que vão me auxiliar nos meus processos que tratam dados pessoais então tudo isso eu trato aqui no passo 5 ok aí eu tenho que esperar tudo isso para começar aqui cara se você conseguir já fazer antes já faça antes né aqui é veja que eu modelo uma visão esquemática não quer dizer que eu tenho que seguir passo a passo tá então aqui a gente define as políticas e cria os regulamentos internos que não existem tá e isso complementa no passo 6 que é implementação dos controles administrativos e controles tecnológicos de acordo com aquilo que está determinado na LGPD que lá diz que o dever do controlador é implementar controles e medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e evitar danos aos titulares preservando assim portanto o seu direito à privacidade à intimidade e ao livre desenvolvimento da pessoa física e da pessoa natural etc ok dado que eu já conheço o contexto eu já mapeei sistemas terceiros já mapeei os fluxos de dados já fiz a análise já tenho os regulamentos eu já sei que controle eu tenho que implementar por exemplo caramba o pessoal sai com base de dados no notebook e não tem criptografia bota a criptografia no notebook o pessoal está usando o Gmail ou o Google Drive pessoal para colocar dado pessoal bloqueia cria um procedimento ou uma política dizendo que não pode que os dados pessoais da empresa que a empresa é responsável só pode ser tratados no OneDrive da empresa ou no Google Drive corporativo ou dentro da pasta da rede etc treinam os funcionários que vai estar aqui dentro depois mas pode ter um procedimento dizendo que todo funcionário quando entrar na empresa tem que receber e passar pelo treinamento de segurança da informação tem que receber um treinamento de privacidade tratamento de dados de acordo com o LGPD principalmente naquelas áreas que mais tratam dados pessoais tem que receber o treinamento do privacy by design inclusive aqui na implementação ou antes aqui no regulamento pode ser definido os procedimentos de privacy by design security by design então tudo isso vai estar aqui na implementação sem problema obrigado perfeito implementação então é colocar os controles técnicos administrativos aptos a proteger os dados inclusive aqui pode ter um novo procedimento né incorporado com a política aqui que é um controle se os incidentes estão sendo tratados de acordo com o que foi definido beleza não precisa ir para o nível no nível ninja a lei é clara ao afirmar que os controles tem que ser razoáveis tendo que razoabilidade vai além de custo não é colocar o que é barato é colocar o que é necessário deve ser entendido como razoável e proporcional ao fim que se aplica ao qual que é qual seja né proteger os direitos dos titulares de dados então não precisa colocar criptografia em tudo que tem na empresa ok mas se você trata muito o dado ou dado sensível tem que ter um controle um pouco maior Salomão fica claro aí tá me ouvindo sim tem uma pergunta aqui com relação a armazenamento é informar o titular né quando eu uso um servidor em nuvens eu devo informar o titular não necessariamente a menos que a NPD considere isso como uma transferência internacional de dados veja que a LGPD tem muitas lacunas tá mas é o seguinte eu coloco meus dados no OneDrive hoje no OneDrive naquela parte que é contratada da Microsoft eu posso escolher e eu pago por isso portanto aumenta o custo eu posso escolher que eu quero que todos os data centers do meu OneDrive do meu SharePoint do meu Office 365 estejam no Brasil ou em algum país que tenha leis de tratamento de dados iguais ou mais rígidos do que o do Brasil mas a NPD trata ainda assim ou melhor a LGPD poderia tratar ainda assim como transferência internacional de dados eu não consideraria tá porque eu usar um site em nuvem por exemplo o Google o Office 365 o próprio Zorro né que vocês usam e a Zorro pode ter data center fora do Brasil isso não necessariamente eu estou fazendo uma transferência internacional de dados porque a Zorro ela não processa os meus dados no sentido literal de que ela vai entrar lá e fazer alguma coisa com o dado pessoal ela só armazena mas como a LGPD diz que armazenamento e tratamento de dados a NPD ainda vai ter que regulamentar isso porque será que eu vou ter que fazer um contrato de transferência internacional de dados com todo mundo que trata um dado em nuvem eu estou na roça tá mas hoje quem puder der a preferência aos data centers no Brasil ou no máximo em algum país que respeite os dados né e que tenha políticas o melhor leis de tratamento de dados tem um maluco um maluco não desculpa uma autoridade uma excelência uma vossa excelência que está propondo uma uma proposta de mudança na lei dizendo que todos os sistemas em nuvem tem que estar no Brasil uma maluquice né uma maluquice porque senão não vai estar em nuvem vai estar em algum data center no Brasil talvez não conheça o conceito de nuvem e não saiba o quanto isso vai impactar o Brasil e as empresas que tratam o dado no Brasil ele até poderia exigir só pode usar data centers nos países que protegem os dados minimamente igual a LGPD ou igual a GDPR da Europa que é de onde foi baseada praticamente a nossa lei agora exigir que esteja sempre no Brasil né seja quase que uma insanidade né porque o Google vai ter que ficar monitorando se os dados estão no Brasil ou não eu preferiria que os dados estivessem dispersos em países seguros é claro não precisa ser naquele país que não respeita a privacidade países ditatoriais etc mas que não fosse no Brasil somente no Brasil imagina o seguinte o data center vamos dizer que a Microsoft só tem data center em São Paulo aí se só tem em São Paulo só vai estar em um data center significa que se acontecer algum problema ali eu perdi os meus dados como é que eu faço a melhor prática que a própria LGPD determina que seria eu ter disaster recovery de eu ter sites de contingência talvez fique muito caro ter dois sites de contingência dentro do Brasil para essas empresas grandes então são várias empresas eu estou usando aqui Google e Microsoft que é o que mais se usa mas tem a Zorro tem a Nutanix tem vários outros provedores que tem servidores tanto no Brasil quanto fora do Brasil então é insano a gente determinar que somente trate no Brasil mas até lá isso está em aberto ok mas eu não consideraria isso como prioritário agora tá o prioritário agora faça a gestão de acesso assegure que o sistema ainda que inovem esteja bem protegidinho que quem tem acesso é quem tem que estar lá que os dados que estão lá você tem direito de utilizar e você precisa utilizar e que as pessoas que estão utilizando saibam exatamente para que serve a finalidade e não vão desviar a finalidade ok deixa eu ajudar aqui o Gerson ele colocou uma preocupação com relação ao Zorro né que é troca de informações em servidores em nuvens internacional Gerson não tem não tem essa preocupação tá a Zorro ela é pioneira na adequação do software na na GPDR que é europeia né e então a Zorro foi pioneira nisso e todos os softwares da Zorro Zorro One Zorro Mail enfim eles estão estão prontos para poder proteger seus dados tá então isso não tem problema nenhum perfeito veja que a Zorro ela atende 98% da legalidade vamos dizer assim da adequação mas se tiver um data center da Zorro fora do Brasil e a NPD entender que isso é transferência internacional de dados a empresa que tem um contrato com a Zorro vai ter que adequar o contrato para essa transferência internacional de dados tá é nesse sentido que a preocupação é e que eu portanto como eu estou dizendo eu não me preocuparia com isso agora tem muitas outras coisas para a gente adequar antes de chegar nesse ponto a menos que você já esteja bastante avançado por exemplo use a Zorro por quê? porque a Zorro tem no seu contrato e tem nos seus processos internos a adequação a GDPR que é muito mais rígida do que a LGPD portanto lá tem proteção de dados lá já tem uma série de fatores que propiciam o tratamento do dado com segurança e proteção até chegar na discussão é mas você deixa o dado fora do Brasil certo? isso ainda é defensável porque isso ainda não está 100% regulamentado a meleca vamos dizer assim é que o legislador colocou como compartilhamento de dados e tratamento de dados de forma muito ampla tem um artigo na lei que fala assim o titular tem direito a saber quem faz uso compartilhado do dado uso compartilhado significa utilizar o dado mas lá no artigo quinto quando fala o que é uso compartilhado ele fala é divulgação compartilhamento armazenamento portanto se eu armazeno na China ele diz que eu compartilhei com a empresa do sistema chinês quando na realidade uso compartilhado seria se o cara lá da China pudesse também utilizar esse dado para algum processo e não simplesmente para armazenar na base de dados então tem alguns pontos na lei que ainda precisa regulamentação tanto que dentro da NPPD que é uma associação está uma associação privada que não tem nada a ver com a NPD a NPPD que é a Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados que adere quem quiser e não tem nenhuma obrigação legal quanto a isso mas de qualquer forma a NPPD está meio que requerendo que tenha cadeiras dentro da NPPD da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que sejam cadeiras técnicas tanto de segurança da informação quanto gestão de risco quanto tecnologia porque não adianta só ter pessoal advogado lá veja que o advogado vai falar não realmente precisa tratar a transferência internacional de dados aí o cara da TI vai falar assim peraí amigo vem cá se você colocar que usar dado inúvel em a transferência internacional de dados e você aí o outro que está dizendo o que só um minutinho vem comprar uma moto nova aqui não para de desfilar e você que está dizendo que uso compartilhado de dados seria eu colocar o meu dado no OneDrive você está querendo dizer o que? que a Microsoft está usando o dado? isso já está errado? isso tira a viabilidade técnica e a visibilidade de desenvolvimento de tecnologia e dos negócios no Brasil portanto isso precisa ser regulamentado melhor agora se não tiver alguém com essa visão lá dentro da NPD ou lá do conselho diretivo da NPD nós estamos na roça porque vem essas que chamam de jabuticaba ou jabuti em cima da árvore ok? então não vamos nos preocupar nesse primeiro momento com adequação aos jabutis vamos nos adequar aquilo que é factível beleza? porque está todo mundo no mesmo barco esquece ninguém vai sair correndo para fazer um contrato com a Azurro com a Microsoft com a Nutanix ou qualquer outro data center mundial para falar que só pode estar o dado no Brasil ninguém vai fazer isso essa corrida não tem ganhador isso prejudica o Brasil e prejudica as empresas então como eu falei escolha uma empresa que esteja adequada no sentido de tratamento do dado que seja empresa que permita que o seu banco de dados ainda que esteja lá fora que seja criptografado que só você tem a chave que esteja em países vamos dizer assim que respeitem os direitos humanos direitos de privacidade etc crie uma boa política de segurança da informação direitos de acesso faça ali a gestão de acesso gestão de mudanças no sistema verifique se o seu sistema não tem vulnerabilidades trata os upgrades e updates da ferramenta tudo isso dá para fazer antes beleza? ficou claro aí? obrigado Salomão ficou claro? ah tá e no sétimo passo dado que eu já fiz um entendimento mapeamento de sistema em terceiro mapeamento de fluxo de dados já fiz aqui análise de riscos já criei meus procedimentos políticas e contratos com terceiros e com titulares já adequei os meus controles implementei controles necessários etc aí eu começo monitorar os processos implementados os controles implementados se os controladores e operadores estão seguindo se o titular e o meu processo interno está respeitando tudo isso aí é que a gente começa a fazer a comunicação comunicação com a MPT comunicação com o titular comunicação interna na empresa tudo isso precisa ser feito dentro da operação isso aqui já não é mais projeto isso aqui entra de novo aqui no fluxo do infinito porque a qualquer momento pode mudar o negócio muda um sistema muda um fluxo de dados cria um risco novo aparece um novo risco muda uma lei precisamos de um novo procedimento interno precisa de um novo contrato o controle e aí começa tudo de novo além disso a empresa tem que nomear o encarregado de dados mais conhecido como DPO mas na LGPD chama de encarregado de dados esse encarregado de dados além de ser responsável por verificar se tudo isso está funcionando ele também é responsável pela comunicação com a NPD e comunicação com os titulares os titulares quando exercitarem aqueles seus direitos do artigo 18 quem vai responder e quem vai receber isso é o encarregado de dados que não é um eu-quipe é uma equipe mas tem que ter o nome do responsável quando o NPD questionar a empresa o controlador ou operador sobre determinada coisa referente a LGPD quem vai responder o encarregado de dados o DPO ok é claro que ele vai ter apoio do jurídico do RH da área de TI da área de segurança da informação da área de comunicações da área de assessoria da área de assessoria legal e de comunicação externa da área de gestão de crises depende do tamanho da empresa ok e além disso o processo de conscientização e treinamento que normalmente é puxado também pelo encarregado mas o RH tem uma responsabilidade muito grande nisso se a empresa for grande tiver uma área de treinamento uma academia uma universidade corporativa e esse processo tem que estar num ciclo de melhoria contínua para ir melhorando cada vez mais o nível de maturidade desses processos de adequação legal LGPD de segurança da informação de gestão de risco corporativo etc etc ok aí sim nós teremos então cumprido todos os sete passos oito ou nove e isso estaria aqui então num processo de melhoria contínua que o PDCA é o que faz esse símbolo do universo ficar sempre ativo perfeito? aqui a gente deixa eu ver se travou alguma coisa ah é isso mesmo aqui era só firulas acabamos aqui o nosso conteúdo programático vamos dizer assim né deixa eu só bloquear isso aqui eu vou depois eu vou apagar na verdade eu vou apagar agora né porque deixar para depois o que a gente pode fazer hoje mesmo né aqui a gente termina então nosso conteúdo programático a nossa visão esquemática aqui do gerenciamento vejo que eu não entrei muito em cada um desse aqui porque cada um desses aqui a gente foi falando inclusive durante a parte conceitual né mas de qualquer forma vai ficar no material essa parte aqui que está toda escrita inclusive aqui no passo a passo né cada passo desse tem toda uma explicação aqui dentro para que fique para vocês como material tá bom show dúvidas dúvidas questionamentos críticas construtivas e a destrutiva eu não aceito elogiando muito bom grato pelo esclarecimento ótimo aqui tem uma pergunta do Gércio vamos às perguntas então aqui está se falando de megaprocessos como fica as micro empresas diante de tamanho complexidade ele está preocupado nomear um DPO e criar todos aqueles processos ali eu me preocupei também né vamos lá o DPO pode ser qualquer pessoa na sua empresa ela não tem especialidade nenhuma se você quiser colocar a tiazinha do café como encarregado de dados não tem problema nenhum é claro que ela vai ter que cumprir o papel dela ok o que eu estou querendo dizer com isso é que não precisa ser um advogado não precisa ser alguém contratado só para isso porque o encarregado de dados é uma função em empresas grandes provavelmente vai virar um cargo também mas a lei não diz que é um cargo novo diz que é uma função então se você já tem inclusive pode ser terceiro se você já tem um escritório de advocacia que trata dos dados aí da sua empresa e você entende que ele poderia fazer esse papel de comunicação com o titular comunicação com a NPD e você dá suporte para ele em tudo isso você pode ter um encarregado de dados terceiro não tem problema nenhum é possível lá nos primórdios da LGPD não tinha que ser uma pessoa física nomeada da empresa depois mudou que pode ser pessoa jurídica ainda que eu tenha que ter um nome de uma pessoa física mas o seu DPO pode ser hoje tem muita empresa vendendo DPO as a service veja se você é uma empresa pequena poderia ser o seu contador que normalmente as empresas são muito pequenas o contador já faz folha de pagamento cuida da contratação dos funcionários e já cuida de um monte de coisa só que você vai ter que definir com ele um processinho viu se chegar algum e-mail de algum titular pedindo esses negócios aqui você vai passar pra gente a gente vai te ajudar a responder e você responde entendeu o processo é complexo pra empresa grande mas ele é simples pra empresa pequena você só tem que seguir os sete passos por exemplo entender o negócio se o negócio é pequeno pra entender o negócio é simples você fala não aqui eu só trato isso aqui no outro vamos entender o sistema em terceiro não, não tem terceiro o sistema que tem é só esse a gente guarda os dados ali pronto, já entendeu mapeamento do fluxo de dados qual o fluxo de dados não, a gente coleta aqui no site por exemplo a empresa que falou de recrutamento e seleção a gente coleta aqui e trata aqui existe enriquecimento depois se a empresa pede algum dado adicional pode ser que ele já vai pedir direto pro titular portanto não tá com a gente aí vai lá tem análise de risco tem cara se ele grava os dados no site eu tenho que saber se o no site tem problema de vulnerabilidade no código do site se o pessoal interno da minha empresa sabe que aquele dado só pode ser tratado pra isso e não vai ficar vendendo os dados do titular pra uma empresa que quer vender coisa de academia por exemplo que não tem nada a ver com a finalidade ou seja não tem desvio de finalidade aí vai pro próximo passo 5 aí então tem que ter regulamento o cara vai ter que colocar um regulamentozinho lá no site porque não tem nada uma politiquinha de privacidade informar pro titular quais são os direitos dele como é que ele exercita aqueles direitos que a gente viu do artigo 17 ou melhor 18 então controle vai ter que treinar as equipes vai ter que ter ali uma questão de incidente é sempre que for mexer no site ver se não colocou uma vulnerabilidade ver se o pessoal que tem acesso aos dados sabe o que é aquilo se não tá todo mundo com acesso a qualquer coisa e lá no passo sétimo é fazer o monitoramento disso percebe que uma empresa pequena é simples complicado é pra empresa grande que tem 150 sistemas 180 200 sistemas dentro de uma empresa tem empresa que tem 500 sistemas mapeados e esses é complicado tem sistemas on prime tem sistema na nuvem tem sistema em colocation tem muito sistema que é terceirizado e fica lá no terceiro tem vários sites e-commerce aí é complicado várias filiais muitas vezes o processo de recrutamento e seleção é direto na filial o processo de contratação de terceiros imagina uma empresa que tem muitos centros de distribuição às vezes o empilhadeirista o auxiliar ali de logística é tudo terceiro e é contratado cada lugar contrato teu aí é complicado mas percebe que é complexo complicado ou simples depende ali do seu negócio não é pra ser complicado não tá espero que eu não tenha passado isso né essa percepção de complicado é complexo é complexo porque você tem que entender cumprir a lei entender o que você tem que fazer pra cumprir a lei é complicado é complicado não não é pra ser pode ser complexo não complicado tem que ser simples e o que é simples cria ali um formulariozinho inclusive eu tenho um modelo depois eu posso entregar pra vocês não tem problema nenhum quem não vai ter vai poder contratar uma empresa grande pra fazer todo esse roadmap de assessment e não sei o que tem os formulários padrão você entra no site principalmente em inglês tá em português tá meio difícil o pessoal aqui no Brasil é muito muquirana o cara cria um modelo e não quer compartilhar com ninguém pra ver se vende pra alguém cara o vender não é o modelo do documento o vender é expertise a vender é é a mão de obra é vender é a parceria é isso que tem valor não é o modelo porque inclusive tem gente que vende um modelo que pegou lá do site ICO que é o autoridades de proteção de dados lá da da é esse se eu não me engano é lá do da Inglaterra mas tem também da Europa tem vários modelos se você procura lá é modelo de é DPI 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 vai achar que o que é esse DPI traduzindo é análise de risco de proteção de privacidade ah tem o do ROPA procura lá modelo de ROPA vai ter lá que nada mais é do que o registro de tratamento de operações de dados então tem um monte de modelos procura lá modelos GDPR você vai achar um monte em inglês e se você procurar modelos LGPD talvez você ache alguns também em português então tem um monte de modelinhos que pode seguir beleza tem empresas que vão cobrar 500 reais 800 reais a hora de um profissional para te ajudar e tem empresas que vai cobrar 120 130 tem empresa que vai te ajudar na parceria porque se você já tem um escritório de advocacia que já tem um FII para te prestar assessorias diversas ele pode te prestar essa assessoria então não vamos nesse viés que é complexo e complicado porque não é tá pelo menos não é para ser pessoal alguém tem mais alguma dúvida Salomão acho que encerrou aqui eu queria te agradecer muito e aí eu queria te agradecer eu queria te agradecer A CIDADE NO BRASIL